Fala povo do Jogai, beleza? Eu sou o Nelson e está começando a semana em dois minutos. Você é fã de Resident Evil? Então a Capcom quer saber a sua opinião. Na fanpage do jogo eles perguntaram para os fãs o seguinte, você quer um Resident Evil 2 Remake? Então se você quiser, entra lá e bota sim. Zombie U, que foi lançado junto com o Wii U, quando saiu o console, ele vai ganhar uma versão agora de PC, Play 4 e Xbox One em 18 de agosto. A diferença é que agora não tem mais o U, chama só Zombie o jogo. E vai ser lançado apenas digitalmente. O jogo de terror Five Nights at Freddy's vai virar filme, hein? A Warner Bros. adquiriu os direitos da obra e já anunciou que tem um diretor, é o Jill Cannon, que é o responsável pelo remake do Poltergeist. A obra ainda não tem data de lançamento. A lutadora de UFC Honda, Russo, se declarou fanática por Pokémon. Olha só que legal, nessa passagem que ela teve aqui pelo Brasil, numa entrevista, ela falou que já jogou e terminou praticamente todos os jogos da série. Então se você quiser ver a entrevista completa, o link do vídeo está aqui na descrição. A semana que vem começa a Gamescom na Alemanha, hein? E já anota na agenda, no dia 5 de agosto, a 2K promete revelar o trailer de Mafia 3. E olha só que treta cabeluda rolou essa semana. O Hulk Hogan, esse sujeito que você está vendo aí na tela, é possivelmente o atleta de luta livre mais famoso de todos os tempos. Acontece que essa semana foi revelada uma gravação de 2007, em que ele ofende o namorado da filha, que é negro, e o Hogan usa uns termos bem racistas para se referir ao cara. Resultado, ele foi expulso da WWE, retirou do site toda e qualquer referência ao ex-ídolo, e pior, ele não vai estar presente no jogo WWE 2K16. Se liga nesse acessório de 3DS. Se chama Retro Plate & Watch, ele se encaixa na parte de cima do 3DS, e funciona como um relógio, alarme, cronômetro e termômetro. Vai começar a ser vendido na Amazon do Japão, óbvio. Só em setembro, ele vai custar 24 dólares. E olha, dica de passeio para o final de semana. Até o dia 2 de agosto, você pode visitar essa torre gigante do League of Legends, lá no Parque Vila Lobos, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Aproveita e deixa o seu joinha aqui pra gente, beleza? Compartilhe o vídeo com os amigos, e a gente se vê na próxima. Tchau.